Fala, Santiago. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e você, cara? Como tá a quarentena aí? Santiago? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Beleza, tô ouvindo. Bom, pessoal, apresentando aqui um dos nossos professores aqui do curso de anestesia regional, no qual esse ano a gente vai para o quarto ano de curso, tanto os papas da anestesia regional, Pablo Otero, Santiago, Paulo Klauma e nossos professores também monitores, que ajudam bastante a gente. Então, o Santiago, ele é docente da Universidade de Buenos Aires, na matéria de anestesiologia e angiologia. É o nosso professor aqui no IMA, tanto da parte de regionais cães e gatos, quanto na parte de silvestres. Eu digo que ele é um, eu acredito que ele é o pioneiro em anestesia regional, guiado tanto pelo neuroestimulador, quanto por ultrassom em animais exóticos, silvestres, pets não convencionais. E falo isso porque, assim, a gente vê ele na teoria, explicando a gente, com bastante didática, com português, não sei como ele aprendeu. Acho que tem família, né, no Brasil? Tem alguns primos, não sei. E aí ele já pegou bem o português. E também ele, a prática, já que a gente utiliza Santa Catarina, né? E na prática ele nos ensina com os nossos animais, que precisam ir pra cirurgia, coelhos, porquinho da Índia, cobaias e aves. E a gente, na prática, observa o trabalho dele, no qual eu gosto bastante. Eu sou médico, eu sou anestesiologista e faço parte da coordenação de curso, mas eu iniciei meus trabalhos na veterinária com animais selvagens. Meu primeiro trabalho foi na Mata Ciliar, no qual eu fiquei dois anos lá e aprendi muito anestesia. E fiz muitos trabalhos lá, inclusive, antigamente utilizava o anestesia em aves, por exemplo, de plexo braquial. Você coloca a agulha lá, injeta, você deu, deu, se não deu, não deu. Que a gente sabe hoje que não é o correto. E, aliás, um abração pra Cris, que é o que ela coordena a Mata Ciliar. Vamos ver se a gente consegue trazê-la também pra uma live. E a gente sabe que tanto na humana quanto na veterinária, em cães e gatos, a anestesia regional já tá bem difundida. No qual nos promove bastante analgesia e relaxamento muscular, com mínimos efeitos adversos e, obviamente, com a redução dos fármacos. Tanto pela piva, pela venenatória, quanto da anestesia intravenosa total. Então, ela nos oferece muita segurança. Inclusive, pra animais silvestres, exóticos ou pets não convencionais, que é um desafio. Tanto em aves, porquinhos da Índia, principalmente coelhos, eu ainda vejo como um desafio. Pela falta de pesquisa. Então, a gente ainda tá cego nessa área. E ainda bem que a anestesia regional chegou, com as suas ferramentas, com a sua tecnologia. Tanto na parte de monitoramento, que a gente tem monitores que também conseguem ter um ajuste fino pra eletrocardiograma. Consegue ter um traçado de até mais de 300 batimentos que a gente precisa pra esses animais, inclusive aves. Com uma saturação e alguns pegam a pressão invasiva ou não invasiva. Então, nos ajudou bastante. Mas o importante é que me trouxe muita segurança. O que eu aprendi com o Santiago é bloqueios, principalmente em coelhos. Que pra mim é um paciente muito desafiador. Anestesiar um animal pra uma ortopédica ou abertura de cavidades, cirurgias abdominais. Que eu consegui reduzir muito meus fármacos. E aquela coisa que a gente observa na anestesia inalatória, ativa ainda, em Silvestre, ainda falta muita pesquisa. Mas na inalatória, o animal se mexendo aumenta na inalatória. O animal não tá se mexendo na baixa. E com pouco padrão de monitoramento. Então, a anestesia regional, pra mim, me trouxe, me valorizou demais a anestesia. E aí eu consigo ter um pouco mais segurança utilizando ela. Eu não largo mais. Então, cada vez mais eu tento aprender. Inclusive, com o uso do neuroestimulador e o ultrassom. A gente sabe que é uma curva gigantesca de aprendizado ainda. Eu preciso ter mais prática. Como eu faço o volante, eu não consigo ter prática com o ultrassom. Mas com o neuroestimulador, me ajudou bastante a anestesiar esses coelhos, porque um da Índia, em diversas idades. E principalmente em aves, que você vai explicar muito bem. Que não é só apenas, quer dizer, não usa-se mais o estímulo de bloqueio de plexo brachial. Existem outros bloqueios muito melhores e muito mais efetivos. Então, Santiago, é um prazer. Agradeço bastante você estar conosco. Você faz um trabalho excelente, tanto na pesquisa em instituições privadas ou estaduais, no caso da Universidade de Buenos Aires. Então, eu queria saber como você começou a trabalhar com essa anestesia. No caso, a anestesia regional e depois também com esses animais, já que você se tornou pioneiro, já utilizando essas ferramentas. Assim como eu disse anteriormente, o sinal lá está... Agora voltou. Santiago? Sim. Logra se ouvir? Agora sim. Agora está... Consigo ouvir. Bom, também. Paulo, muito obrigado pelo convite. Um prazer para o meu estar aqui falando com você e com o colega. Como você fala, eu acho que... Escucha bem? Sim, sim. Não travou ainda. Às vezes trava, mas a gente tem um pouco de paciência e aguarda você retornar. Mas, por enquanto, agora não travou nada. Ok. Está susto. Ok. Vou falar bem devagar. Desculpa por meu oportunhão. Está bem? Que isso. Está ótimo. Ok. Está bem. Eu acho que a mesma coisa que você falou, que o emprego de anestesia regional está demonstrado na medicina humana, que logra disminuir o requerimento de anestésicos gerais e... O cachorro e gato também é a mesma coisa. Eu acho que o emprego de anestesia regional vai diminuir o consumo anestésico gerais e analgésicos sistêmicos com a diminuição da mórbida... Certo. A primeira coisa importante que eu tenho que começar a implementar em cortos... É um trabalho. Por um lado. Por outro lado, eu acho que tem muitos mitos na toxicidade de anestésicos locais, de anestesia regional em algumas especies, sobretudo nas aves ou em algumas outras especies. Eu acho que aí houve diferentes estudos, diferentes experiências de trabalhos de pessoas que falaram uma coisa e isso se foi repetindo, repetindo e ficou como um mito na medicina veterinária do que o anestésico local são tóxicos, são perigosos. Para as especies de estóxicos. Por esse lado, eu acho que é importante começar a trabalhar, a fazer muita pesquisa. O grande problema do emprego de anestésicos regionais nas especies não convencionais é a falta de trabalhos de fármacos cinéticos e fármacos dinâmicos desses fármacos. Em pequenos mamíferos, coelhos, pequenos da Índia, tem alguns trabalhos que falam disso, mas, por exemplo, em reptiles, anfíbios, peixes, não tem trabalho. Todos os trabalhos são reportes de algum caso, alguma investigação particular, mas não tem estudos sérios que falem da fármacos cinéticos e da fármacos dinâmica e da toxicidade desse tipo de fármacos, de drogas. Então, é legal, até teve uma live com o Rafael Nudeman, que é o nosso professor, ótimo professor, Rafa, e o Escobar. Amigo. E o Escobar, que ele falou até, para ficar deixa aí, de trabalhos que não é nada, parece ser difícil o grau de toxicidade da lidocaína, só que daí você tem que fazer um paralelo à lidocaína, a dose que a gente usa, lidocaína, em animais anestesiados, em aves, por exemplo, anestesiadas e em aves não anestesiadas, somente com sedação, para ver pelo menos a dinâmica do fármaco, não a cinética. Esse trabalho não existe. Você observar o animal só numa sedação e o emprego do anestésico local, já que você está falando da toxicidade. Não ouviu, né? Você consegue? Agora consegue? Não ouviu, né? Está ouvindo? Eu consigo. Eu não consegui nem olhar, nem ouvir. Agora que você falhou. Está ouvindo? Agora sim. E agora? Agora sim. E agora? Sim. Está dando um delay, mas tudo bem. Está dando um delay, mas tudo bem. Então teve esse trabalho que é um trabalho interessante a gente... É um trabalho interessante a gente fazer com o animal, a toxicidade, o emprego da lidocaína com o animal anestesiado, para ver se tem alteração hemodinâmica nos parâmetros ali do monitor, e o animal com uma sedação leve, para observar como esse animal fica com dose de lidocaína, nem que seja subcutâneo, para ver se tem alguma alteração, por um caso convulsão. Eu não lembro do meu trabalho. Para ver se tem alguma alteração, por um caso convulsão. Não lembro aquele trabalho que você fala, mas há um trabalho do grupo de Vandinho e Pippendorf, que eles estudam a toxicidade da lidocaína em frangos, né, dan lidocaína por via endovenosa e midem a pressão arterial por método invasivo e determinam o batimento cardíaco. Então, eles determinam qual é a dose da lidocaína, a qual tem alteração da pressão arterial média por método invasivo e a frequência cardíaca. E eles acham que 6mg por quilo por via endovenosa lidocaína, produzem uma redução de um 50% da frequência cardíaca e um 30% da pressão arterial média em frangos. Aquele trabalho foi replicado também em frangos com bupivacaina, o mesmo modelo experimental, em frangos. Encontraram que aquela dose de bupivacaina que produz um descenso da frequência cardíaca e pressão arterial média é 2mg por quilo de bupivacaina por via endovenosa. 2mg por quilo. 2mg por quilo. 2mg por quilo. 2mg por quilo. Tem gente... Tem gente... Ah não, já responderam. Frango igual pojo. Já responderam. Frango igual pojo. Em aves, o desarrollo da anestesia regional dentro de lo que são animais exóticos é pela que está mais, mais extendida. Onde faz muita... Você é o país que maior variabilidade de aves tem no mundo. Então, tem muitos trabalhos de diferentes universidades e centros de estudo que fazem trabalhos de anestesia regional em aves. Importante, né? Importante, né? Importante, né? Muito. E assim, pra gente começar... E assim, pra gente começar... Falando da anestesia regional... Falando da anestesia regional... Em mamíferos. Em mamíferos. Em mamíferos. Então, a sua casuística, Santiago... A sua casuística, Santiago... É mais ortopédica ou cirurgias abdominais, no caso, por exemplo, cobaios ou coelhos? Por exemplo, cobaios ou coelhos. Usos de neuroestimulação... Usos de neuroestimulação... Você chega... Tenha feito... Tap block... Tap block... Ou... Cuadrado lombar... Ou... Cuadrado lombar... Nesses animais, inclusive, cobaios, por exemplo. Tá bom. Santiago? Bem. Ok. Tá bem. Agora voltou. Você conseguiu ouvir a pergunta? Me... Me escucha? Espera. Si? Sim, sim. Ok. Ok. Na... Sempre. Me senti que em pequenos mamíferos... Coelhos, porquinhos da índia... Furões, ericos africanos... É pouca. É pouca. Nós temos... um serviço na universidade na faculdade que agora está fechada por isso do Covid até a metade do ano a clínica na prática privada não temos tanta casuística destes pequenos mamíferos como temos cachorros sim, aqui é igual dentais de rasado de dientes neoplasias tem neoplasias ou abscessos na região facial ou membro e ortopedia também os procedimentos por exemplo uma OSG ou uma biometra não são tão frequentes como como nós quisermos quisermos O maior procedimento que nós fazemos é também procedimentos dentais e neoplasia mamária e também algumas abordagens em cavidade abdominal, como biometras, cálculos vesicais, etc. E se você já utiliza o neuroestimulador associado ao ultrassom? Então, em pequenos animais, bloqueios chamados interfaciais, como o tap-block, quadrado lombar, para cirurgias intra-abdominais, é desafiador, para mim é desafiador, você achar o ponto ali da enervação entre as camadas da musculatura abdominal. Agora, sim, para coelho e para porquinho da Índia, você tem feito, Santiago? Para você, é a mesma facilidade em pequenos animais ou é um pouco mais difícil por ser animais diferentes? Olha, Paulo, hoje em dia, vocês estão de moda, não? São top. E nós fazemos também estes bloqueios em estas espécies. Ainda não conhecemos bem o mecanismo de acção dos bloqueios. Mas na clínica, funciona, fica bem. Sim, sim. Estamos fazendo tap-block em porquinho da Índia, coelhos, furones, erixos, para fazer procedimentos do pareado abdominal. Inclusive, cirurgias do cavidad abdominal, fazemos, por exemplo, o tap-block como parte da analgésia multimodal. Perfeito. O conceito que fazemos na anestesiologia de pequenos animais, a anestesia regional como parte da analgésia multimodal. Muito mudado. Opiáceo, anti-inflamatorio no esteroide, anestesia regional, agonistas alfados presinápticos. Então, fazendo todos estes procedimentos, melhoramos o conforto do animal no post-operatório. O tap-block utilizamos muito em porquinho da Índia, em coelhos também. De fato, agora, antes de que aconteça tudo isso do COVID, na universidade estamos fazendo um estudo, uma pesquisa de duração, latência e duração do bloqueio do tap-block em porquinho da Índia. Olha, que legal. Um estudo de laboratório e clínico, onde evaluamos a qualidade do bloqueio a partir da estimulación de um estímulo eléctrico estandarizado, que conectamos aos porquinhos da Índia para estudiar isso. E, bom, estamos... Quando vamos ao estudo. Deu uma... Sem dúvida, aporta uma analgesia ótima e reduz muito o consumo de anestésicos generais, de dissociativos, como cetamina, mirazolam. É uma recuperação mais rápida e isso, o animal volta à sua vida habitual mais rapidamente. Principalmente nesses animais que a recuperação é mais tardia, e gera uma insegurança no pós-operatório, no caso dos mamíferos porquinho da Índia e coelhos. E a gente percebe que, obviamente, a gente reduz as doses da pré-medicação, da anestesia, com o bloqueio regional. Mas esse estudo aí vai impactar bastante para nós. Outra coisa importante que permite reduzir o consumo, por exemplo, em porquinho da Índia e coelhos, de opiáceos, que está muito associado ao trastorno do trânsito, da motilidade, das intestinais, isso provoca muitos problemas, muitos problemas em... Coelho, principalmente. Permitendo reduzir muito o consumo de opiáceos. Perfeito, perfeito. Muito legal. Tem um aluno aqui nosso do curso de regional, Santiago, não sei se você lembra dele, do Afonso, ele até perguntou em coelhos a experiência com o splash block. Tem observado, tem um conhecimento sobre splash block em coelhos. Splash block? Splash block. Também não... Significará ser um splash de anestesia e colocar na cavidade abdominal? Não sei. Sobre o ovário. Nós não fazemos aquelas técnicas porque, por exemplo, a irrigação de anestesia e colocarem na cavidade abdominal ou cavidade torácica funciona, fica bem, mas por um tempo muito curto, porque tem uma superfície de absorção muito grande. Absorde. Então, a duração do bloqueio é muito... Qual é a sua duração? Mas fica muito bem e uma duração de algumas horas. Sim, sim. É, o ideal mesmo é pegar a prática do tap block, quadrado lombar. Assim, fora o desafio, que é anestesiar esses animais, né? Como eu havia dito inicialmente, para mim, coelho é muito desafiador, trabalhar com filhotes na pediatria de coelhos, porque, além de a gente ter que, obviamente, entender a técnica e a prática e a anestesia, a gente tem que, obviamente, quando a gente trabalha com silvestres, com animais, espécies não convencionais, tem que, obviamente, saber o comportamento, a biologia, a fisiologia, cinética e dinâmica, que é muito, muito rara, muito baixa, pesquisa com dinâmica e cinética desses animais. Então, assim, já vem aquele desafio de anestesiar esses animais. Ainda bem, como eu falei, com a vida da tecnologia, a gente melhorou o monitoramento, porque eu confesso que eu já causei muitos erros nesses animais, já, infelizmente, filhotes de coelhos já foram embora na minha mão. Então, assim, é aquela coisa que a gente, com a anestesia com esses animais, tirou o olho do animal, observa que o animal está em depressão e indo a óbito, tanto nesses animais como em aves. Então, já é desafiador a anestesia, anestesiar esses animais, anestesia geral, piva, ativa. E a ativa está vindo com tudo também, eu gosto bastante, eu acho que tem muito que a gente vai aprender, vai ajudar muito esses animais na anestesia, mas com o implemento da regional é um outro desafio, ainda mais utilizando o ultrassom, que a curva já aumenta bastante a nossa curva de aprendizado, no caso aqui nos mamíferos. Eu acho, Paulo, que sem dúvida a anestesia regional ajuda a melhorar nossa prática anestésica sobre esses animais. mas eu acho que o grande problema que temos é que a alta mortalidade que temos nessas espécies é devido ao impedimento da monitorização. Exato. Ambos animais muito pequenos temos nossos aparelhos, aparelhos, não estão preparados para frecuencias cardíacas tão altas, para determinar pressão anterior em apêndices tão pequenos. É invasivo. Então, a alta mortalidade que temos nessas espécies, eu acho que é um problema de uma boa monitorização. E o manejo da via aérea, por exemplo, nos coelhos, um pouquinho da Índia, Perfeito. Perfeito. Essencial, né? Essencial. Com o entrenamento, eu acho que ajuda a diminuir essa mortalidade que temos nessas espécies, que é muito mais elevada. Por exemplo, o trabalho de David Brodwell, a mortalidade em coelhos é dez vezes mais alta que em cachorro. pequenos. Isso é dos Estados Unidos, né? Esse trabalho. Isso foi... Não, é britânico. Ah, inglês. Você imagina isso lá, né? Você imagina no Brasil ou aqui na América Latina a estatística como deve aumentar, né? Dez animais para muitos. É muito mais elevada. E aí a gente, você fala do... E aí a gente, você fala do... Está dando um delay. Está dando um delay. Bom, está dando um delay. Não consegui escutar. está dando um delay. Agora melhorou? Você está com. Bom. Não, não, estou aí sim, sim, sim. Ok. Não, não, o seu som está muito bom. O seu som está muito bom. Ok. só saindo um pouco de manejo de vias áreas em coelho. é que tem o Rivas aqui está perguntando sobre bloqueio periglótico. viu? Em coelhos, ainda bem, né? Que chegou a Vigel. Chegou a Vigel. Então, me ajudou bastante, facilita bastante, eu consigo ventilar coelhos com Vigel, consigo ver uma curva maravilhosa de capinografia. de capinografia. Obviamente, se tiver um bom treinamento se tiver um bom treinamento por manejo de vias aérea por endoscopia ou com probe, no caso, a gente pode entubar esses animais bem melhor, bem melhor, bem mais seguro. Eu acredito que na intubação seria uma boa a gente fazer, obviamente, como a gente faz em felinos, em caninas, a anestesia periglótica. Mas como a gente usa a Vigel, o Vigel, ele se conecta apenas na narinja, ele não encosta na traqueia, não é pra encostar na traqueia, ele se acopla no esôfago e oclui o esôfago e deixa aberto o anel traqueal. Então, como ele encosta, eu acredito que não tem alteração de aniflexia ou estímulo nervoso ali. Então, no Vigel ou na mascarinha, obviamente, não precisa, mas se você for entubar, sim, é legal fazer um bloqueio ali na região. Eu e nosso equipo de trabalho usamos também o Vigel, a máscara laríngea, são muito boas. Tem que ter a medida que corresponde para cada peça do coelho. Eu acho que é uma muito boa ferramenta, inclusive, para entubar a via aérea através do Vigel com um fiador. Você pode entubar através do Vigel. O bloqueio de glóticos é muito fácil. O que fazemos é uma intubação por meio da endoscopia, com aquele boroscópio que mostrei para vocês. O boroscópio com a via aérea bem encendida e, através da videoscopia, fazemos uma intubação com anestésico local, com a lideocaine a 2% da epiglótese e a 19, e assim fazemos a intubação. Fazemos a intubação mediante videocopia. Exato. A gente só está fugindo um pouco, fala, Rafa, o professor Rafa que também está aqui na nossa live. A gente está fugindo um pouco porque a parte de ventilação, a gente tem que fazer uma outra live sobre ventilação e é o que nos pega na anestesia de coelhos. O importante é sempre pré-oxigenar, saturar em coelho, o importante é sempre pré-oxigenar com 100% de oxigênio antes de estar invadindo a via aérea. E o que o Santiago falou aqui, que talvez o pessoal não tenha entendido, que com a VGEL e um fio guia a gente consegue entubar o animal. Então, isso nas práticas a gente ensina também. Você coloca a VGEL, está tendo onda de capinografia, coloca o fio guia, tira a VGEL e através do fio guia você coloca a sonda endotraquial. Só para mostrar o que o professor aqui faz, ele também ensina a gente a usar probe, que sai no máximo 30 reais, 40 reais uma probe que é bem similar ao endoscópio. Mas sem treinamento não tem também como a gente evoluir, não tem como mesmo. como tudo, como tudo, como tudo. Tem que treinar. Exato. Tem que treinar. Paciência, respira, pratica. E agora que a gente tem mais tempo em confinamento, está mais fácil. Com anestesia regional acontece a mesma coisa. Tem que treinar. quando você começa a incorporar novas tecnologias, o estimulador do nervio periférico, o ultrassom, cada ferramenta nova que incorpora, tem que treinar, porque é uma coisa mais que tem que aprender a utilizar. Então, tem que aprender a utilizar o neuroestimulador, conceptos de electro neurofisiologia. Perfeito. Tem que aprender a interpretar a imagem do ultrassom. Convertir uma imagem tridimensional em uma imagem bidimensional que você consegue olhar. E depois de tudo isso... Depois de tudo isso... Já volta, já volta. Caiu. Todo isso faz que a primeira aprendizagem seja maior. e leva mais tempo. Mas não tem que baixar os braços, tem que treinar, 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 e para lograr uma melhor realização do bloqueio. Como tudo. Perfeito. Prática, prática, como tudo. Mas assim, a gente vê uma inversão no estudo de anestesia, porque a prática, a teoria, em teoria, é muito fácil você mexer, por exemplo, nessa maquininha aqui, que é o neuroestimulador. Pessoal, não é neurolocalizador, você não localiza nenhum nervo com isso aqui. Você estimula o nervo e através das amperagens você tem mais ou menos uma dimensão, uma distância para quitar esse nervo e você evita de lesionar o nervo. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. E através da resposta motora, né? Porque você põe a agulha aqui e, por exemplo, o asa do ave começa a mexer. Não é suficiente que come a está buscando. Então, se vai estimular o nervo radial, tem que haver uma extensão do asa. Se está bloqueando o nervo unar, tem que ter uma flexão do asa. Então, é importante saber não somente como funciona, onde põe a agulha, mas também a resposta motora que você vai buscar. flexão, abdução. Assim como a gente vê que a maioria das pessoas que fazem a regional em cão e gato, faz o bloqueio do isquiático, assim como eu pensava no começo, que o só de o paciente mexer a pata com fazer essa flexão motora estava no ciático, mas não é. Ele tem que fazer uma abdução do todo membro, mas não mexer por inteiro. É muito refinado, é muito refinado. Isso, do tarso, mas não mexer a pata inteira. Então, é... Pense uma coisa, a agulha que você punza o animal, o membro pélvico, entra no músculo. O músculo é um tecido excitável. então, se você emite eletricidade, o músculo contrae. Se o músculo contrae, o membro se mexe, se move. Exato. Se move, se mexe, se mexe. Se move. Se mexe. Então, é fino, né? Dá um tempo para... Tá ouvindo? Pronto. Sim, sim, sim. Aí está. Então, assim, é só para... Pode falar. Não, por exemplo, eu... Hace um tempo com meus companheiros, com um grupo de trabalho, fizemos uma cirurgia interessante, que foi uma nefrectomia em um furão. O furão tinha uma nefrosis com uma obstrução em um ureter e... um bar. o colo analgésico só isso. Espera aí. Santiago. Não, volta, volta. Ele estava com lesão no nefro, no ureter, é que daí apagou. Hicimos uma... Teníamos que fazer uma nefrectomia em um furão. Beleza, beleza. Fizemos uma indução com máscara de cebo florano. Muito boa. Está caindo. Espera aí, de novo. Santiago, espera um pouquinho. Não, não, ficou pulando de novo. Vamos fazer o seguinte, como já está quase uma hora de live, vamos só encerrar e aí a gente já entra de novo, que daí vamos ver se dá para ouvir melhor e você continua sobre esse bloqueio que você fez no furão. Pode ser? Está bem. Ok. Eu vou botar em uma cocina. Isso, vamos entrar de novo. Pessoal, entra aí de volta. Aí está, aí está. Conseguimos. Ótimo. É assim, é muito trânsito das conexões nesse horário. Muitas lives e a gente sabe que cada vez mais... Muitas pessoas em sua casa usando Wi-Fi. Muitas pessoas em casa. Exato. Também. Então, falava de aquele caso do furão que fizemos uma nefrectomia. Ficimos um quadrado lumbar que é um bloqueio interfacial indicado para bloqueio do cavidade abdominal. Certo. fizemos um quadrado lumbar com bupia caína em 0,25%. Guiado, obviamente, por ultrassom. e fizemos só rescate analgésico com meloxicam. Nossa! Sem opioide. Sin opioide e se queres eu posso mostrar o vídeo do furão. agora sim. Deu uma travada, mas agora sim. Ok. fizemos só depois de 48 horas fizemos um rescate analgésico com dipirona. não temos muita experiência na avaliação do dor em furões, mas o Rafa Anudelman enviou para nós uma escala de dor que utilizamos essa escala que o proprietário do furão tomava fotos e hacia gravações e em base a isso íbamos manejando o rescate analgésico e olha, mira espera que legal não sei se conseguem ver está um pouco está invertido isso 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 eu vou mostrar uma coisa espera este é o furão o furão post-operatório imediato recién extubado imediato tá imediato certo só sebo florano a pré-medicação é máscara tá muito boa sem premedicação sem premedicação só sebo florano em máscara intubação conectado o circuito com 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 sebo florano e o rescate analgésico com meloxicam quadrado lumbar quadrado lumbar bilateral nossa que demais milagre 6 horas depois da cirurgia tá 6 horas depois da cirurgia este o furão com 6 horas após tá a dipirona você deu quanto tempo depois o resgate com a dipirona 48 horas antes disso não fez o non-histroidal ou não fez nada meloxicam uma vez cada 24 horas meloxicam uma vez ao dia então ele acordou fez o meloxicam e depois de dois dias a dipirona é caraca ele tá com bom que demais isso é 24 24 horas pós cirurgia nossa olha olha como está comendo que top nós ainda não sabemos por exemplo em gatos se sabe que o apetito comer é um signo de dor então ainda não conhecemos se está com dor pelo fato de comer uma situação mas olha como o uma carinha feliz este aqui é o furão operado e o outro era seu companheiro o outro furão olha isto 48 horas 48 horas mas olha agora quando o animal palpa o abdômen olha já não tem a mesma reação já tem o abdômen tenso tá aí trata de escapar de huir da maniobra então aqui super interessante então ficou no meloxian e dipirona ficou nos dois sim la dipirona 48 horas que demais nefrectomia pessoal que demais muito bom muito bom então eu acho que uma técnica que ainda não conhecemos muito nessas espécies mas na clínica observa olha os resultados e são muito bons é muito é demais é um planeta é um mundo é um outro mundo na anestesia regional principalmente esses interfaciais e aí só pra então só pra gente dar uma resumida que foi falado aqui né o professor ele faz os bloqueios assim como faz em pequenos animais a dose que tem na literatura inclusive no manual que você foi co-autor eles colocam como dois miligramas por quilo de docaína ou rupivacaína ou rupivacaína mas você utiliza também cinco cinco seis miligramas por quilo em coelhos em coelhos quanto você utiliza ou já que é no ponto ali certo dois miligramas por quilo Santiago de bupe está alguns problemas Mas o que nós fazemos é ocupar volume, porque nos bloqueios interfaciales ou bloqueios de plexos, o que um quer garantizar é que o volume do anestésico discurra por o plano e bloqueia os nervios no seu recorrido. Então, o que utilizamos é volume. Se temos que utilizar muito volume, baixamos a concentração do anestésico. Então, esta é da bupe. Se não utilizar 0,5, utilizamos 0,25. Se temos que usar mais volume para o acervo bilateral, utilizamos 0,125. E também tem a possibilidade de utilizar alguns coaxuvantes. Na literatura, alguns autores falam que o uso de, por exemplo, dexmetomidina na solução anestésica, aumenta a duração do bloqueio sensitivo um 30%. Alguns autores falam que isso funciona, e alguns autores dizem que não tem diferença. Mas é uma opção, a dose é muito baixa, por exemplo, dexmetomidina, clonidina, aumenta a duração do bloqueio sensitivo. É uma opção quando não tem... Sim, é efeito diverso, né? ...da concentração. Perfeito. Tá. E aí, uma outra observação, que é importante quando a gente faz... Eu faço bastante com o neuroestimulador, que eu fazia muito isso, que eu percebia, é você dobra a agulha na hora de colocar na pele. A pele é muito firme do coelho. É pior que é de gato. Então, às vezes, eu estourava com uma agulha, que sai mais de 90 reais, que é do neuroestimulador, porque não conseguia. É mais óbvio que o ideal é fazer um pique, né, com um bisel de alguma agulha, faz um cortezinho ali na região, aí entra com a agulha, pra você não detonar a agulha, no caso dos coelhos. Também pode fazer com o porquinho da índia. Pode fazer com as lâminas, lâminas número 11 ou número 12, que são aquelas... Pode fazer com uma pequena incisão na pele e atravessar a agulha por aí. Atravessar com maior facilidade e cuidar, porque não se estropeia, não se rompe a punta da agulha. Perfeito. Muito bom. E você pode reutilizar. Muito bom. Bom, Sr. Thiago, pra gente fechar aqui a live, vamos falar... Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma outra live só falando de anestesia regional em aves. Mas vamos falar... Só deixar um pouquinho o gostinho aqui da sua rotina com aves. Principalmente aves abaixo de um quilo, não aves de médio porte ou grande porte, como calopsita, papagaios, araras, com o uso do neuroestimulador e ultrassom. Porque a gente sabe que antigamente, os primeiros trabalhos, se não me engano, foi final dos anos 90, que o pessoal descrevia, os autores descreviam o uso do plexo braquial. Então, assim, tem um trabalho até do professor Villani também, que foi em 90 ou 2000, se não me engano. A utilização do plexo braquial para anestesiar em aves e a gente sabe que a anestesia causa analgesia, padrão ouro e meio relaxamento. Porém, é a cegas. Então, a gente não sabe, a gente entende da anatomia ali da região, do plexo braquial. Só que é a cegas. Então, hoje, em dia, não deve ser mais feito a cegas. E aí, a gente, o que você me ensinou na rotina, não utiliza mais o plexo braquial ali com uma fratura de rádio, de una. E sim, uma outra localização que você vai comentar aqui, que é muito bom, é muito fino. É fácil usando o neuroestimulador, que é o paravertebral, que você tem utilizado. Sim, é um bloqueio do plexo braquial. Você aí bloquea o teu plexo braquial, só que o bloqueio é, no origem, dos nervios que conformam o plexo braquial nas aves. Igual, a mesma coisa que acontece nos mamíferos, o plexo braquial nas aves, se formam das ramas ventrales dos últimos nervos cervicales e primeiros torácicos. Perfeito. Então, se você introduz a agulha paralelo entre a escápula e a coluna, e fazemos um bloqueio completo do aça, bloqueio completo. Porque o problema do abordagem axilar, que é o abordagem que maiormente está descrito na literatura, do bloqueio do plexo na ave, o problema do bloqueio de abondagem axilar é que só bloquea os nervos flexores do aça, os nervos flexores e toda a superfície ventral do aça. E deixa com um bloqueio incompleto na superfície dorsal do aça e da musculatura. Então, se você faz o bloqueio para a vertebral, consiga bloquear o todo o plexo completo. Ótimo. Só para explicar aqui, se a gente pulou alguma sua voz que ficou também apagada, é só para resumir, quando você faz o bloqueio do plexo braquial ali das aves, das aves, igual tem descrito na literatura, inclusive num manual aqui no tratado de medicina de selvagens, também isso é discutido, mas não é comentado nada de neuroestimulador ou ultrassom. Então, você pega só os ramos ventrais da asa, certo? Mas não pega os ramos dorsais. Então, para isso, existe o bloqueio paravertebral, que corre entre paralelo à escápula e ali o ombro, embaixo do pescoço, que é muito fácil de observar, mas manipulando a ave, a agulha em perpendicular, a gente consegue, através da neuroestimulação, bloquear a asa inteira, pegando tanto os ramos ventrais como os ramos dorsais, inclusive, como acontece bastante em aves de resgate, aves de rapina também, a amputação do membro, no qual se você bloquear somente o plexo braquial, esse animal vai sentir. Numa amputação, o bloqueio de plexo braquial, essa ave, ela vai sentir diferente quando faz a paravertebral. Então, se você faz esse bloqueio do plexo braquial como abordagem para a vertebral, você pode insensibilizar do ombro da ave, até a distal, toda a asa completa, toda a asa. Então, é muito melhor. E é um bloqueio sencillo de fazer, fácil de fazer, só tem que ter, sim ou sim, neuroestimulação. Isso, fácil, fácil. Exato. Se você falar assim, sígio, o pessoal não entende aqui como... Fácil, fácil. Fácil. O professor aqui, Pablo Otero, gratidão aqui na nossa live, aliás, é aniversário dele hoje, parabéns, Pablo, cumpleaños do Pablo. E ele adora falar que é sincígio, anestesia, não é uma coisa sincígia. Para mim, não é nada sincígio, é bem difícil. Mas o bloqueio paravertebral, você explicando, tal, na aula, a gente fazendo na prática ali com as aves, com a arara, papagaio, urubu, é muito legal, porque anatomicamente é fácil, você consegue ver toda a alteração motora, toda a flexão, e o bloqueio. Ali faz o rádio teste, bloqueio, bloqueio. E o estímulo, quantos milivolts, quanta operagem, Santiago, você utiliza no seu neuroestimulador? Não consigo escutar bem, Pablo. Com o neuroestimulador, quanto de amperagem você inicia? Igual, a mesma coisa que o bloqueio para qualquer animal. Começa com 1 miliamper, até obtener a resposta motora que você está buscando, e uma vez que tem resposta motora positiva, baixa o miliamperagem a 0.5 miliamperes, buscando a resposta motora, e a 0.2 miliamperes, resposta negativa, resposta motora negativa a 0.5 positiva, você aí tem que aspirar, fazer um teste de aspiração e inyectar. Perfeito. E observar. E aí, bupivacaína, Santiago? Santiago, bupivacaína, 1 miligrama, 2 miligamas por quilo? O bloqueio, fazemos 0.4 mililitros por quilo. 0.4 mililitros por quilo. 0.4 mililitros por quilo. E isso é aproximadamente uma concentração de 2 miligramos por quilo. Certo. O bupivacaína 0.5, né? Certo, certo. Não, é demais. Mas só tomando cuidado para... Aqui em mamíferos, a gente começa com 1.8, não com 1. Mas eu acredito que em aves também, como você ensinou, a gente começa com 1. Principalmente tomando cuidado na frequência, porque às vezes o animal, a asa, ele é muito frágil. E aí, se ela tiver uma fratura bem ali exposta, aquele movimento ali vai causar bastante alteração, tanto hemodinâmica, quanto na própria cirurgia. Então, é bem frágil, é bem sensível quando você faz a neurostimulação em aves comparada com mamíferos. Porque por isso você começa com 1, talvez, provavelmente. Sim, não, mas você tem que... Pode... Até cá, então. Pronto, pode... Repete, professor, aqui. ver a agulha, ver o nervo, o... Aí, já. O bloqueio paravertebral, você consegue ver por ultrassom? Mais ou menos. Agora sim? Eu sei que o... Agora melhorou. Ainda não encontramos uma janela, uma abordagem que permita ver bem o sítio de administração do anestésico mediante a ultrassom, paravertebral. Perfeito. Mas o ciático já consegue melhorar bastante. Bom, então, pessoal, então bloqueio de... E a gente sabe que a maioria das fraturas em aves é membro anterior, né? É na asa mesmo, é radiuna, principalmente porque ele quer proteger o tórax. Então, qualquer pancada, trauma, vai ter alteração fratura em membros anteriores. Diferente de membros posteriores. A gente sabe que tem, observa, em fêmur. E aí a gente utiliza... O que você mais utiliza é o isquiático? Mais em tíbia, né? Uma coisa importante é que qualquer nos membros posteriores, as aves, é do joelho hacia distal. Tá bem? Em general, hacia distal. ou problemas, por exemplo, em rapinantes, problemas podais, não? De os... do pé. Todo o que é do joelho hacia distal está enervado pelo nervio tibial tibial e perônio, que são as duas continuações do nervo siático. Então, fazendo um bloqueio do nervo siático, sem tener que bloquear o nervo femoral, você pode fazer procedimentos do joelho hacia distal sem problemas. De joelho para baixo, só o siático consegue fazer toda o bloqueio sensitivo e motor da região, só com o siático. E aí, para o fêmur, por exemplo, é acima do joelho. Tem que bloquear um nervo falcone que fizeram bloqueio femoral mediante um abordagem inguinal. Pode fazer a mesma resposta motora ou extensión do joelho. Extensión do joelho mediante um abordagem inguinal. Nossa, muito bom. Muito bom. E aí, o ultrassom, tanto o ultrassom como o neuro, é um pouco mais fácil do que... Pode fazer a técnica combinada, ultrassom e neuroestimulação. Então, você, com a neuroestimulação, certifica, lhe dá identidade ao nervo que está olhando. Ótimo. Coadjuvante ainda não tentou nada, né? em aves. Não, em aves não, só estamos fazendo aquele estúdio que mencionei de Tappi Block em Porquinho da Índia, estamos comparando bupivacaína salsinha e bupivacaína com dexmedetomidina. Com dex? Muito bom. Muito bom. E, assim, aí, você não utiliza mais hidrocaína, somente bupivacaína em aves. É, porque... Sim, período de latência, período de... porque o objetivo do bloqueio é... Duradouro. Que tenha uma maior duração. e sempre 0,4 ml por quilo por ponto. Sempre. É, para o flexo brachial, para a vertebral. E o ciático? 0,4 ml por quilo para o para a vertebral flexo brachial em aves. E o ciático? Qual é a dose? É um flexo. Há muitas raízes nervosas. Muitos nervos. Ah, então, o ciático 0,2. Quanto você utiliza no ciático? 0,1. 0,1. 0,15 ml por quilo. E nunca observou alguma alteração de toxicidade ou uma o início de epilepsia, convulsão. Bom, se bem que está anestesiado. Nunca, nunca ouviu isso? Já ouviu, Santiago? Solamente uma uma vez uma um passarinho bem, bem, bem pequenino tivemos um signo de toxicidade. O problema dos passarinhos muito pequenos é que calcular o volumen é muito difícil. Pensar que um nervo de um passarinho é muito pequeno necessita muito pouco volume do anestésico para fazer o bloqueio. E algumas vezes fica dificultoso. é muito desafiador. Aves abaixo de 100 gramas anestesiais dos animais, um periquito debilitado que a gente às vezes pega 50, 40 gramas e tem que fazer diluição da diluição, tumores, é muito difícil. Algumas vezes mostrei de morte que faz bloqueio do plexo brachial com lidocaína, 01 mililitro em periquitos de 30 gramas, lembra aquele trabalho? Sim, sim, 6 periquitos de 30 gramas, 01 mililitro de lidocaína al 2% são 67 miligramos por quilo. e a conclusão desse trabalho são tóxicos para as aves porque todos morreram. Então, o que é difícil em animais são pequenos, da lucrificação? Perfeito. Tem um trabalho aqui, pessoal, só para a gente concluir, teve uma pesquisa feita com periquitos e colocaram 01 ml por ponto e com um peso de 40 gramas, 30 gramas, 40 gramas desse animal, obviamente, deu 67 miligramas por quilo. obviamente, intoxicou, os animais vieram a óbito e na pesquisa em conclusão, não deve ser feita anestesia local em aves. Então, formou um paradigma, ninguém mais fez e aí depois esse trabalho foi comparado e, obviamente, a dose que ele colocou é bem maior e aí a gente pôde seguir com os bloqueios sem medo nenhum porque é como se esse trabalho queimasse o filme de toda a anestesia local das aves. Então, é só para procurar pesquisas, sempre comparar várias pesquisas de diversas partes do planeta para não ficar focado em uma e vocês ficarem com bastante medo de fazer a técnica. Certo? Bom, nossa, dá para fazer várias lives, Santiago. Sim, sim, agora sim. Dá para fazer muitas lives só com um tema bem específico porque é muito geral. Mas, assim, pessoal, não, vamos, sim, demais, demais conversar contigo, Santiago. E esse do furão, só você sabia, porque ninguém mais sabia essa técnica do quadrado que você fez no furão para o Manifrec e você mostrou isso aí. Eu tenho certeza que você tem várias imagens aí e técnicas muito melhores, muito boas também como esse. Então, a gente vai, vamos fechando por aqui, só que daí eu vou tentar, a gente vai, vamos fechar, que tiveram várias perguntas aqui também, deixar uma live mais específica, por exemplo, só mamíferos, peste no convencionais mamíferos, ou só aves, que a gente tem muita coisa, tem muita coisa para falar, tem alguns pontos refinados aqui que eu sei que os alunos têm bastante dúvida, inclusive eu, porque trabalhar com esses animais é desafiador, mas eu gosto bastante de trabalhar com eles pelo desafio, sempre comparando e utilizando a pesquisa com a nossa prática. Então, eu queria agradecer muito a você, professor Santiago, nosso professor do curso de anestesia regional aqui no IMA, e os alunos que ficaram aqui, os colegas que ficaram até o final, apesar de ser uma matéria bem específica da anestesia regional, que eu sei que a maioria são anestesistas especializados ou intensivistas especializados, é infinito, é uma área muito infinita que só tem a colaborar, reduzir os efeitos diversos e trazer muita segurança para a gente, nós anestesistas. É como se fosse um milagre mesmo da anestesia e é muito bem-vinda. Então, pessoal, peguem a prática, peguem bastante mão que vale muito a pena a gente trabalhar com anestesia loco regional. E muito obrigado, professor, pela atenção. Obrigado a você e a todas as pessoas que estiveram aí fazendo perguntas, assim que, muito obrigado. Prazer. E vamos lá, a gente vai... não, com certeza. Daqui duas semanas a gente tenta focar que ficou um pouco mais para a ave, ficou muito um pouco e a gente tem várias dúvidas em anestesia e em aves. Então, a gente, vamos nos encontrar novamente. Certo, professor? Então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Desculpa pelas alterações aqui do sinal, mas a galera está congestionada. não existe congestionamento na rua, mas aqui na live ainda bem, porque a gente está passando conhecimento, que a gente tem que passar o máximo possível como a gente aprende, como a gente erra para o bem de todos e principalmente para o bem dos animais, porque conhecimento a gente não leva no caixão. A gente tem que mais divulgar o quanto antes e para esses desafios nada melhor do que esse tipo de conhecimento refinado. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Nos vemos. Parabéns. Feliz cumpleaños, meu Paulito. Nos vemos. Tchau, tchau. Obrigado, galera.